Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Peço já aqui no início para que você deixe seu like, se inscreva, curta e compartilhe com suas amigas, com a família, no grupo da família, no seu Facebook, nas suas redes e mídias sociais, tá bom? Muito obrigada desde já. E vamos ao horóscopo do mês de outubro. Aos arianos, o mês de outubro será favorável a alianças, contratos e sociedades. No campo amoroso, indica a formalização de um relacionamento. Se você está solteira, esse é o momento para investir em cuidados pessoais, invista no seu amor próprio e confie na sua intuição. Soluções para problemas se manifestarão como lampejos em sua mente, que estará com uma energia criativa muito forte. Exerça o perdão e liberte esse peso das suas costas. Quando você perdoa, você joga para o universo a mensagem que está curada daquilo que te feriu e não lhe atinge mais. Você sentirá o quanto a sua vida vai progredir daqui para frente. Viva a alegria e se ame! Taurino, você vai emanar a energia da coragem. Ele traz recuperações mediante reflexões, sacrifícios e renúncias. Um rápido período onde é essencial a importância de parar, refletir internamente sobre o que deve ser feito. Más notícias recebidas começarão a encontrar o caminho para serem devidamente solucionadas. Um novo ciclo se dará início, com uma nova visão e amadurecimento pessoal. Renascimento Aos geminianos, o mês de outubro reserva muitas realizações, recompensas e fartura de sentimentos prósperos. Aproveite essa energia para realizar seus planos, pois os resultados tendem a ser positivos. Vire a página e siga em frente, pois poder você terá para conseguir o que você precisa. Aos que querem dar início a algo, esse mês é favorável. No amor, sua energia estará atraindo a atenção de todos. Sua comunicação e magnetismo estará em alta. Aproveite de forma positiva para não colher errado depois. Cancerianos, vocês estarão com tudo no mês de outubro. Sua autoridade e posicionamento firme diante das circunstâncias da vida serão essenciais e de extrema importância. Esteja decidido do que você quer, pois as portas vão se abrir para dar continuidade aos seus planos, sonhos e projetos. Apenas cuidado para não confundir posicionamento firme com imposição das suas ideias. Leoninos O mês de outubro emana uma energia muito forte no plano amoroso. Casamento e início de relacionamentos são favoráveis. Aos que vierem a conhecer alguém durante esse mês, grandes possibilidades dessa pessoa ficar por muito tempo em sua vida. Aos que forem formalizar algo, compreendam que o passado foi um ciclo que os trouxe até aqui e agora é daqui para frente. Os astros pedem também para ter cuidado, seguir bons conselhos daqueles que te querem bem e sua intuição para não se encontrar em uma situação de lugar errado no momento errado. Nada de se envolver em confusões desnecessárias durante esse mês de outubro, viu? Aos virginianos, em outubro chegará uma notícia que você tanto aguardava. momento favorável para planejar aquela viagem ou investimento a longo prazo. Planejar e ordem já são características suas, mas nunca é demais relembrar. A sua organização vai lhe ajudar muito durante esse mês. Sabe aquele documento, os papéis que todos estão dando por perdido? Provavelmente você saberá onde encontrar. Seu lado racional estará favorecido. Tudo vai dar certo. Confio em você. Librianos e Librianas, outubro vem elevando o seu poder de observar e racionalizar as coisas de forma justa e objetiva. Pede para ficar atento com seus negócios e ambientes profissionais, para não dar poder a inimizades. Sua autocrítica, desejo de perfeição e capacidade de resolver problemas será seu grande aliado nesse mês que se inicia. Aos nativos de escorpião, desde já pede para que se tenha mais ponderamento com os gastos. Economize e planeje para o futuro não estar sobrecarregado em dívidas. Poupar é ideal para esse mês. Pessoas generosas e bondosas vão cruzar o seu caminho e lhe auxiliarão na recuperação da autoconfiança e fé. Aquele que economiza hoje aproveita melhor no futuro. Sagitariano, trabalhe melhor seu autocontrole e teimosia, pois o mês de outubro lhe trará novas oportunidades, mas exigirá de você novas estratégias. Cuidado com vícios e festas, pois isso poderá retardar o processo de mudança. Analise, seja estratégico e mantenha os pés no chão. Não se deslumbre com falsas promessas. Capricorniano, a sua energia do mês de outubro é a grande recompensa de seus esforços. vitória, promoção profissional, caminhos abertos e muita prosperidade em seus investimentos. Novas ideias, novos parceiros, impulsão nos negócios e motivação não vão lhe faltar. Quanto mais energia positiva você joga para o universo, mais ele retribui para você. Caminhos abertos. Aquariano, em outubro terá grande entrada de dinheiro para você, mas ao mesmo tempo terá saída. Investimentos estarão favoráveis, mas alerta para o uso da razão. Não deixe seu lado emocional falar mais alto, pois do contrário haverá alguns prejuízos desnecessários. Com foco e planejamento racional, o retorno dos investimentos serão acima da média. Para fechar os zodíacos, peixes inicia outubro com ambição, confiança, criatividade, segurança e convicção. Cuidado para não focar em apenas um caminho e acabar descuidando das outras oportunidades. Mantenha a boca fechada, pois você vai atrair muitos olhares e nem todos eles serão lhe desejando bem. Não morra pela boca, viu? Seu poder de sedução vai explodir tanto no campo profissional como amoroso. Charme e poder de persuasão não vão faltar. Basta você ter controle e não negligenciar achando que tudo está ganho. Não se negligencie em detrimento de outros. Bem, esse foi o horóscopo segundo as cartas do tarô. Agradeço você que ficou até aqui. Deixe seu like, compartilhe no grupo das amigas da família. Mês que vem tem mais. Aqui no canal tem tiragens diárias, viu? Com vários temas, tudo à sua disposição. Obrigada e até a próxima!